Tudo bem com vocês? Como tá tudo bem? Graças a Deus! Domingou, domingou e eu vou te ensinar a fazer uma arte maravilhosa, espero muito que vocês gostem. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma flor linda pra vocês aplicar nos trabalhos de vocês, tá? Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrito e ativar o sininho pra tá sempre ligadinho em tudo que eu posto, tá? Gente, olha só, essa flor que a gente vai fazer hoje, vocês vão precisar de 12 pedaços com 8 centímetros, tá? Da fitinha número 5, olha só, 12 pedaços com 8 centímetros, 8 pedaços com 7 centímetros e 1 pedaço com 25 centímetros. Então, nessa flor vocês vão gastar 1,77 centímetros, mas vocês podem colocar 1,80 centímetros, tá? Então, vamos lá, vamos começar cortando aqui. E o miolo vocês podem fazer diferente, né? Esse pedacinho de 25 centímetros eu tô fazendo com cor diferente, ó. Então, são pedacinhos de 8, eu vou precisar de 12. Vou marcar bem aqui e vamos cortar, ó. Vamos cortar. Gente, pensa na flor linda que ficou um arranjo incrível. Eu estou aqui já fazendo o meu, tá? No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando o meu e se vocês quiserem eu posso estar gravando uma aula aqui ensinando vocês a estar fazendo aí também o arranjinho de vocês, tá? Que eu estou usando os pedacinhos de fita que eu já tenho aqui, ó. Aí é só cortar no meio aqui, né? Fazer os 12 pedacinhos, vou ensinar vocês a selar direitinho. Tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou cortar aqui os meus 12 pedacinhos e já volto. Pronto, ó. Aqui eu cortei já os meus 12 pedacinhos, tá? Com 8 centímetros. E agora, eu vamos cortar aqui 8 pedaços com 7 centímetros, tá? Ó. 7 centímetros aqui, ó. Vou cortar aqui os 8 pedacinhos, que ela é uma camada. Aí tem uma camadinha aqui com 8 e tem uma camadinha com 12, ó. Cortei. Aí é só cuidado pra na hora que vocês estiverem cortando a de 7 e a de 12, a de 8, vocês não misturarem, né? Pra não colocar as pétalas zeradas. Vamos lá. Aqui. De jeitinho que eu fazer com uma, eu vou fazer com todas, tá? Tudo certinho, bonitinho, ó. Então aqui é só cortar aqui no meio. Ó. Só marcar o meio certinho e já tá tudo certo. Eu gosto de cortar ela inteira, que depois eu só vou, hein, venho partindo no meio. E aí, vai ficando assim, ó. Então, como eu disse, são a primeira camada 12 pétalas com 8 centímetros. A segunda camada são 8 pétalas com 7 centímetros, tá? Já cortei aqui as 8, então, aqui. E as 7 tá aqui. Agora, eu vou usar um pedacinho, tá? Nessa cor, olha só. Vocês podem fazer tudo na mesma cor, pode fazer diferente. Nesse caso, eu vou fazer o miolo nessa cor aqui, ó. Nesse rosa pink. Aí, vocês vão precisar de um pedacinho aqui com aproximadamente 25 centímetros, tá? Ó, aproximadamente aqui 25, porque eu quero fazer o miolo com cor diferente. Mas pode ser feito na mesma cor da fita sem problema nenhum, tá? Porque eu quero fazer diferente. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar pelo miolo logo. Vou selar aqui. E aí, eu vou dar dica pra você. Se você não é habilidosa, tá? Pra fazer a florzinha rococó, aí eu vou te dar uma dica pra você tá fazendo o miolo com outro tipo de flor, tá? Vamos lá. Já selei as duas pontas. Vou tá utilizando aqui a linha de pipa, tá? Que eu achei ela bem reforçada pra costurar esses trabalhos. E a gente, do nolozinho aqui, a gente vai começar agora fazendo o miolo. O miolo é nada mais, nada menos do que uma florzinha rococó, tá? Então, tá aqui, fitinha de cetim número 5. Vou pegar uma das pontas que eu selei, aqui é o lado fosco. E vou virar aqui pra baixo, ó. Virei aqui, ó. Eu vou enrolar isso aqui, ó. Ó. Fazer um miolo, né? Vou fazer um miolinho aqui, ó. Vai enrolando. Vai enrolando, ó. Fez o miolinho? Ó. Viu que eu enrolei bastante. Eu venho aqui no meio da fita e vou dar dois pontinhos, ó. Ó. Dou dois pontinhos pra afirmar esse miolo. E aí eu vou ficar assim, ó. Com o miolinho e um pedaço de fita. Aqui é bem simples, ó. Vocês vão dar uma dobradinha, ó. Vira pra trás e dá uma girada. Ó. Vira de novo e vai dando uma giradinha. Ó. Eu faço isso aproximadamente umas três vezes. Aí eu seguro e venho aqui, ó. Com a minha agulha, ó. Pra lá. Ó. Passo pra lá. Pra afirmar. E dou uma volta aqui, ó. Passo pra cá também, ó. Porque aí eu tô afirmando esse ponto que eu já dei, ó. Tá vendo? Ó. Posso até soltar que já está prontinho aqui. Aí agora a gente vai continuar, ó. Vai dando as voltinhas. Ó. E vai formando uma rosinha. Tá vendo, ó. Vai dando as voltinhas. Vai formando uma rosinha. Feito isso, a gente vira aqui o avesso e vai dando pontinhos, né. Pra afirmar essa florzinha, ó. É bem simplesinho de fazer. Eu já tenho passo a passo aqui de como fazer essa florzinha rococó, tá. Aqui eu tô fazendo um pouquinho mais rápido. Mas eu já tenho vídeo aqui no canal. Ensinando você estar fazendo essa flor. Então, se você não pegar todo o passo a passo aqui comigo, da florzinha rococó. Vocês podem acompanhar aqui que tem vídeo aqui no canal, ó. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou dar mais uma giradinha. Ó. Vou finalizar essa florzinha. Ó. Coisa linda que fica. A nossa florzinha rococó. Aí aqui eu viro a parte pra trás, ó. E vamos aqui, ó. Pregar essa pontinha aqui. Ó. Vamos vir aqui. Bem rapidinho. Certeza que vai valer a pena você assistir cada minutinho. Que essa flor ficou muito linda. Ó. Cuidado com a mão. Sempre costurando bem, né. Que se trata de um trabalho manual. Então, não é na máquina, não. Aqui é na mão mesmo. Então, o capricho que a gente tem que ter, né. Com os nossos trabalhos, ó. É todo na mão mesmo. Tá, ó. Ajeita. Aqui eu vou dar o meu nozinho de arremate. Ó. Então, a gente acerta bem esse fundo aqui, ó. Ajeito. Vou cortar aqui, ó. Já estou com a minha florzinha pronta. Agora é só cortar esse miolinho aqui do fundo, ó. Corta sem dó. Cortou. Vem com o isqueiro. Sela bem. Ó. Eu gosto de derreter esse fundinho. E aí eu venho com o fundo do isqueiro, ó. E aperto. Então, aqui o miolinho da minha flor já está pronto. Já tem até outro pronto aqui, ó. Olha, precisa de coisa linda. Agora a gente vai começar a fazer a nossa flor, tá. Vamos começar selando as nossas pétalas, tá. Coisa simples, ó. Vocês vão só vir aqui do lado, selou. Vai do outro, ó. Como são muitas pétalas, gente. Vocês vão fazer isso na vela, tá. Não faz no isqueiro não, que não tem isqueiro que aguenta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selar tudo. As de sete centímetros e as de oito, tá. E eu já vou voltar com todas elas seladinhas pra gente dar continuidade o nosso vídeo. Senão vai ficar muito longo e essa aqui é uma parte bem simplesinha de fazer, tá. Eu vou selar tudo aqui e já volto. Prontinho, ó. Já selei tudo. Vamos começar a fazer a nossa flor. Essas aqui são as doze pétalas. Lado brilhoso, lado fosco. Vocês vão dobrar assim, ó. Pontinha com pontinha aqui pra não ficar torto. Dobra uma por cima da outra, ó. Feito isso, vamos costurar, ó. Pronto, apenas isso, ó. Arruma, costura. Do jeitinho que você costurar uma pétala, costura todas, tá. Pra ficar tudo do mesmo jeito, ó. Eu não dou muitos pontos nas pétalas, não. Só uns pontinhos mesmo, só uns dois pontinhos, tá ótimo, ó. Venho, volto e foi, ó. Vendo? Apenas dois pontinhos em cada pétala. Vai ficar perfeito. Vamos colocar aqui as doze pétalas na agulha, ó. Do mesmo jeitinho. Vamos fazer com todas, ó. Ajeitando. Não tem erro, não tem segredo. Mais uma flor linda pra vocês aplicar nos trabalhos de vocês. Eu fiz ela lilás, agora tô fazendo esse rosa. Vou fazer um kit rosa e um kit lilás. Aí agora no finalzinho do vídeo eu vou mostrar pra vocês que coisa linda, gente. Perfeita. Perfeita é a palavra, viu? E você que tá assistindo o nosso vídeo, se quiser se aperfeiçoar mais e mais nesse mundão aí, a gente tem um curso completão. Se você quiser se informar mais sobre o nosso curso de flor de cetim, me chama no WhatsApp que tá aí na descrição do vídeo, tá. Pra tá adquirindo aí também as nossas borboletinhas 3D. O WhatsApp também está na descrição. E vamos que vamos. Ó, já tô chegando aqui. No finalzinho, ó. Ajeito. Última pétala. Pronto, ó. Já coloquei aqui as 12 pétalas. A gente vai puxar. Ó. E agora, a gente vai amarrar aqui, ó. Só que você não vai amarrar ela muito apertada. Juntinha, juntinha não, tá. Vamos deixar um espaço aqui, ó. Ó. Deixa eu ajeitar aqui e mostrar pra vocês, ó. Vocês vão deixar um miolo, aproximadamente, aqui, que passa, ó. O dedo minguinho, ó. Aproximadamente, ó. Tá vendo? Não precisa ser muito engenhado, não. O bacana dela é ela ficar abertinha mesmo. Aí vocês vão dar uns 4, 5 nó. Vou deixar bem firme, bem firme, ó. Repara que eu dou bastante nó mesmo. Não me preocupo com isso, não. E aqui eu vou cortar, ó. Não precisa cortar muito rente também, não. Aí vocês vão só arrumar as pétalas, ó. Só ajeitar. Ó. E ela vai ficar assim, certo? Vamos reservar aqui. Vem com as outras pétalazinhas que a gente tem que colocar aqui. Fazer o mesmo processo, ó. Mesma coisa. Mesmo pontinho que vocês deram lá na outra, vocês vão dar nessa aqui, ó. Tá vendo? Não tem segredo. Mesma coisa. Ó. Vou colocar aqui todas as pétalas aqui, as 8 pétalas na agulha e já volto, ó. Na linha e já volto, ó. Mesma coisa. Pronto. Coloquei tudo aqui, ó. Vou puxando pro final. E agora a gente também vai dar um nózinho de arremate aqui, ó. Nessa segunda camada. Ó. E eu vou dar uma diquinha pra você que não tem habilidade em fazer a florzinha rococó, tá? Ah, não tem habilidade nada. Me ajuda aí com outro tipo de acabamento que eu posso estar colocando em cima dessa flor, tá? Vou explicar pra vocês agora. Agora a gente só vai arrumar aqui, ó. Ó. Espalha bem as pétalas, tá vendo? Não precisa fazer muito... Como que fala? Muito apertadinho o miolo, porque já vem, né, um acabamentozinho na parte de cima. Então fica aqui, ó. Aqui, né, que vai vir uma em cima da outra assim. Eu já tô com a outrazinha minha aqui, ó. Que também vem uma em cima da outra. E os miolinhos que vem aqui no centro. Olha que coisa linda. Nada, eu não tenho habilidade pra fazer assim. Então você... Ai, meu Deus. Vou pegar essas pérolas aqui. Então o que você faz? Você faz uma florzinha assim, ó. Essa florzinha eu já tenho ela aqui no canal pra você botar no miolinho. Ó, vai ficar muito bonitinho. Nada, eu não sei fazer essa florzinha. Vocês compram aquela florzinha gripique. Já vem pronta, ó. E faz o miolinho. E se você não quiser também, você pode apenas colocar uma pérola e fazer um chatão em volta, que vai ficar muito bonito. Vou mostrar pra vocês a peça que eu fiz com essa flor. Que coisa linda. Olha pra vocês verem. Eu fiz ela roxa com lilás, miolinho amarelo. Olha que coisa mais fofa, ó. A mesma flor. E se vocês quiserem que eu grave todo esse passo a passo pra vocês, comenta aí, né, bastante. Deixe seu comentário, que é muito importante. Compartilhe o nosso vídeo aí. Um beijão pra vocês e boa aula!